Olá queridos, saudações, deputado Abílio Santana, estamos aqui no público em Ação e Graças, encerrando o ano, e sabe onde é este local? Aqui é no Palácio do Planalto, ali está Sua Excelência, o Presidente da República, que convocou a Frente Parlamentar Evangelica para estar nesse público. Nunca na história do Brasil aconteceu isso, um Presidente encerra o ano agradecendo a Deus com tudo. E Ação e Graças. Ação e Graças. Ação e Graças.